Muito bem-vindo ao clube de membros Andiamo. Nós elaboramos três opções para que você interaja ainda mais com o nosso canal. Andiamo Alegro. Nesta opção, você já nos apoia por um preço praticamente de um café. É isso mesmo. Você receberá de boas-vindas um wallpaper com uma foto minha, trabalho gráfico da Elisa. Aliás, o material aqui nosso é todo autoral. Não tem nada de banco de imagem. Então você pode utilizar esse wallpaper no seu celular, desktop, tablet. Além disso, nós disponibilizamos emojis personalizados que podem ser usados durante toda a live. Os apoiadores Andiamo Alegro também terão seus nomes mencionados em um vídeo ao mês. Exatamente. Nos créditos do vídeo, o seu nome estará lá como um apoiador. Além disso, em nosso site, nós deixaremos uma área exclusiva aos membros que apoiam o nosso canal. Então, enquanto você estiver apoiando o nosso canal, o seu nome estará lá em nosso site. Nesta categoria, além dos benefícios mencionados anteriormente, você terá à disposição o podcast Andiamo. Além disso, você receberá também o fanzine Andiamo. O que será muito legal. Porque nesse espaço, que é uma publicação digital, que você poderá baixar, imprimir, colecionar, ler em seu desktop, celular, aonde você quiser, nós falaremos um pouco mais de alguns assuntos que nós abordamos em um espaço de um mês. Então, determinados assuntos que vocês se interessaram mais, algumas coisas que não entraram no vídeo, endereços também, nesse fanzine que será muito legal. Vocês vão ver. Aqui, nessa opção, você mergulha em todo o mundo Andiamo. Você receberá todos os benefícios anteriores. Além disso, receberá também um cartão de boas-vindas, escrito pela Elisa e assinado por mim e por ela. Porque a minha letra, vocês não irão entender. Além disso, vocês terão um vídeo exclusivo ao mês, editado só para vocês. Então, vai ser algo muito legal, muito significativo. Todas as categorias também receberão descontos em nossa loja Andiamo. Esse desconto será gradativo de acordo com a opção selecionada. Caso vocês queiram cancelar, vocês cancelam como vocês se inscreveram. Basta apertar um botão. Mas eu tenho certeza que vocês irão ficar com a gente. Caso você opte por uma categoria e, de repente, você quer escolher outra no futuro, isso também é muito fácil. Basta ir lá e fazer a escolha da sua nova categoria. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da novidade. Os nossos vídeos continuam da mesma forma, sempre gratuitos, sempre à disposição de todos. Esse Clube Andiamo é para quem quer algo mais da Itália, para quem quer algo mais aqui do nosso canal. O seu apoio será muito importante. Muito obrigada a todos e esperamos vocês no Clube de Membros Andiamo. Grazie mille!